Estamos na segunda parte do rolete Estamos gravando de novo, a segunda parte agora Segunda parte do vídeo É Parque São Caetano Os caras piram, as mina piram, né? Ai, caralho! Vai, tio, vai, tio Causando tudo, tio O bagulho tá fumaçando, tio E aí, brother? Olha! Ai, tá dando câimbra, ai Ai, vocês verem o rolê comigo, que é só louco, irmão Olha que São Caetano na segunda parte Caralho! Olha o Mano Rico Marcelo! Caralho! Caralho! Tio Moscão olhando pro Barcelon com a... Caralho! Tio Moscão olhando pro Barcelon com a... Caralho! 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 Olha o rolêzinho suave pra nós conhecer a quebrada, mano. Caralho, olha isso aí, Rico! Põe o Moro Vido, caralho, põe! Põe o Moro Vidi! Cheio de radar por aqui, tio. Ai, tá dando câmera! Ai! Ui! Que bagulho nervoso, hein? Família LN201, tio. Vamo lá, caralho! Treinarina pura, tio! Presta atenção nos radars, tio, que aqui o bagulho é foda! Tá vendo se tomou o munta? Pô, tá vendo? Pô! Tá vendo se tomou o munta? Pô! Olha o radarzinho ali Olha o radarzinho ali Moscando O radar é 50 60 por hora toma multa Aí é foda também Tirar os caras aqui, o outro tá lá na frente Eu também, mano É lógico Tomar duas multas é foda, hein, tio Uma paga e já Rapaziada, vamos encerrando o vídeo por aqui Da parte do nosso rolezinho CBR 600 Roletão 600, cara e nada Minha XJ6 E a Dio do André Certo? Tamo junto Até o próximo episódio